A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Paraskevula Zahara e Paraskevula Meli Agora, é o Moço, eu estou em Sábado, estamos em Salas de Sérgio Acabemias, temos um pouco de equidadão, mas estamos aqui. O convimento do Puebla-Golden Steak é o apos da base, mas os Puebla é depois devido com os Puebla. O que é certo para o Puebla são de mavera mavera, mas o Golden Steak é com os Puebla é com os Puebla na base de mavera mavera. Que dor são os Puebla que falaram com os Puebla! O que é isso? zą o Giorvani, ótimo! Genosen de spike parkão O drive já é ótimo! O que é isso? Abra aí, se você academicizar quando... Vem aqui apontada bem Sininho. It epoca o Giannuzis. Obrigado, senhoras e senhores, agradecemos o Bálas. Aqui está o campeonato Alexandrides, que é muito bom para o Bálas. Gênegas, aqui o Bálas, pêntos, que não tem o Bálas. Pais no Píc. Pássia, píssemos de Bálas, não tem que não tem o Bálas, o Bálas. Básilhades, agradecemos o Bálas. A primeira vez que o Alexandre está fazendo o passe, vai ter o passe E a primeira vez que o Lecobles tem dois passos E a primeira vez que o Lecobles tem dois passos A CIDADE NO BRASIL porque eles precisam sempre, quando eles precisam, eles precisam ser muito bom. Leco Bles aqui a dinâmina, Guilvani, Guadimbala, Guadimbala, o Drive, a gente vai dar uma boa, o Guadimbala, o Guadimbala, o Guadimbala, o Guadimbala, o Zimburi, o Guadimbala, 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 É muito bom energia O terceiro dia 3 É o primeiro bando de Guilfaniis O terceiro vassilha do Fina Spina É aqui para que você não adianta Guilfaniis Pestáriton Guilfaniis É uma primeira vez que eu vou olhar para o Silburi Eu vou olhar para o Guilvani Pesiliani Não sei que eu não sei Bom stick Ótimo nome Pesiliani para três, indo para o esmerhumanismo é venido cintana com o Borys lourdes o padrão do esmer만 sim para três, indo para o esmerhumanismo a tira, indo para o esmerhumanismo é venido 11-11 Sevemos 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 Para 2 O Capriça O Capriça Não se voa O Capriça Sevemos Ele Tempão Anal O Capriça O Capriça O Capriça O Capriça O Capriça A drugstore O Capriça Não é muito bom, mas não é um jogador Não é um jogador É um jogador com o Pianousis O Pianousis O Pianousis O Pianousis O Pianousis O Pianousis Pianousis O 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 Pianousis 2. 2, 3. 2, 1, 2, 1. Qual a posição de Falei. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O Jolwan é um campeão, enquanto ele já não deu. Agora o que ele tem o jogador? O Jolwan é um campeão, não. Ele está todos. Um campeão de jogadorBRESS. Ele está no campeão, deixa só um campeão. O Jolwan é uma campeã, e o Jolwan não está em frente. O Jolwan não se torna o gol. Então está o campeão de jogador. E aí Bom dia! E aí E aí E aí ora vejamos nos primeiros skyddas hoje a luta aliás para ver nós vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Um ano que está em casa do Saçador, o seu cobertor é o seu bom dia, está em casa na hora Nós estamos em casa e aqui estamos em um pouco Vamos para o último dia de dia, o último dia de dia em casa do Golden State A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, vamos lá, vamos lá. E aí o Gioffiис o Gioffiis com o Gioffiis com o Gioffiis o Gioffiis O PS5, 2x, 3x, 4x, 4x. O PS5, 2x, 3x, 4x. Mas o PS5, 3x, 3x, 3x. E o PS5, 3x, 3x. 3x, 4x. O PS5, 3x. O PS5, 3x. Obrigado, tchau. O Rio é o Flotter de la Norte da Patria para o Estão. Especívis... Alexandríviz, uma boa parte do Legoblé. Agora você vê que está tudo aqui e o Guilbán. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Os Alicoblês, para o trexismo. E se está a ação. Um, dois, dois, três. Ação. Ação. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Sigo, precisa. O que você pode fazer? Não existe uma palestra. É uma palestra. Isso vai virar para a palestra. O que é que o Guiannuzzi Vaziliados estrelas. Quero ver com isso em Puebla. Guiannuzzi. Eleve com o Guiannuzzi. 20-21. Eleve com a palestra. Eleve com o Guiannuzzi. Um parça que eleve com a palestra. mas 1 e aí vem foi você você vamos para o campeão o campeão é um número Vamos ver o que é o Zanissi. E esse é o Boca. O Capricho. Vamos ver o Zanissi. O Zanissi, o Zanissi. E aí E aí E aí ... ... ... ... ... ... ... Obrigado por assistir! Achei A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Obrigado. Obrigado. Obrigado por assistir! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí Estranhos Melhor A gente A gente Bebe A gente A gente A gente . . . . . E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Tchimkidis, peitais. Tchimbouris. 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 1, 2, 3, 2, 1. Obrigado por assistir! 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 Obrigado! Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Obrigado! Obrigado por assistir! Obrigado! Obrigado por assistir! 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 Obrigado! Obrigado por assistir! 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 eu vi o caramba Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí 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 Boa! 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 Acabou o Rubinho está em direção Mesmo não tem dificuldade Comquê para o caos Vamos ao fim deехa O Rubinho não existe, o caos O Rubinho não parou Aseu a thur, mas dois Peça Escobos 2x O chefe 44.47 Tchiburis, o Mezforito Vassilhá, é uma paço que ele está muito bem, muito bem, muito bom na equipe da equipe da equipe da equipe da equipe da equipe da equipe. O cara foi um desafio A legenda de Alegria O cara foi um desafio Mas por um desafio O cara foi um desafio Foi para dois O cara foi para dois O cara foi prazer O cara foi prazer O Burris vai para o drive E aí, vovê! 46-49 E tem um match! E aí 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Obrigado, Sebastião, me poderes, me sentiu. Eu estou com um passeio aqui com o Puebla e o Guedes. Tem mas treza. Eu estou com um passeio aqui mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí A primeira, uma ótima oportunidade de fazer o jogo. 49,54 para o jogo de Ficola. O Stigolmestade, o Tziburiz, o Nai, uma difícil oportunidade de fazer o jogo. O Bjarmos, o Bjarmos, 2,5 minutos. O Basiliadis, o Tziburiz, o Tziburiz, o Tziburiz, Alexandre de Esquimbra Senfes Luteng Afeu agora Diz Aleix Alexandre de Esquimbra Afeu agora Beteu Tires 3-3, afinal, estes efeitos. Para o seu futebol, o Flamengo, ele vai para o seu final. O Flamengo vai para o seu final. O Flamengo vai para o final do jogo. O Flamengo vai para o final. O Flamengo vai para o seu final. correto com a estratégia luta com o châuço burri muito pronta não vai conseguir o capitão está sendo criadores e vai você porque o caralho maravilha ele vai um abraço luta fissão um abraço com o caralho não vai ficar Não vai ficar giresbista bem não vai ficar um abraço para que você Pedra no mercado de riqueza Chama no mercado O do o meu ponto O Búris e o Capetano O Búris e o Cato A Cato O Búris e o 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 Cato A menina do jogo, a bola de bola de bola O que é o homem? A menina do jogo, o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? Comprez, ok! Não vai fazer isso. Não vai fazer isso. Não vai fazer isso. Guilvani é um bom dia. Pai Marguerite. Pai Marguerite. Pai Marguerite. O que é isso? É a direção para o Quêbola lógico, vamos comprar umato a pequeno, vamos pegar um pouco mais rápido, vamos virar um pouco... o Booty, o Asimkidis, o Cariço Drive, o Invers, a boa corrida, o Alávio, é muito bem, o Esquipeiro é uma jogada, o Esquipeiro é um esporte que não faz isso, Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.